Como salvar o Pai Natal Houve algumas personagens que me saltaram lá da cabeça novos E que eu gostava de experimentar A voz do Pai Natal tinha que ser sem dúvida o José Raposo Enquanto é que estámos o José Raposo e ele quis fazer connosco o nosso Pai Natal Estou habituado a levar com alguns destes bolinhos quentes A última vez que eu me lembro de ver o Pai Natal Ela diz, ela pensa, ela pensa Já foi há muitos anos Muitos, muitos anos E é uma pessoa extraordinária Vocês têm todos que me conhecer um dia Vais fazer grandes coisas, Bernardo E esta foi apenas a primeira Eu chamo-me Bernardo E sou-me do ele O quê? Ah, as calças O Bernardo é um bocado parecido comigo A questão dele ser um bocado trapalhão com as coisas Eu também, quando estou em muita pressão Também sou um bocado desleixado e trapalhão E ele é um bocado assim lunático Eu revejo-me muito na personagem Ele também é um bocado gordinho Eu também estou um bocadinho gordinho agora Mas vou fazer dieta Muito bem, tens um minuto Obrigado Questionem-se Qual é a única coisa que o Pai Natal Não consegue meter dentro do seu saco E a resposta é Recordações Recordações de Natal, para ser exato Todos os anos são criadas centenas de recordações Mas para onde vão? Ficam perdidas nos nossos cérebros E a minha invenção Guarda a nossa recordação de Natal mais feliz E projeta-a mesmo à nossa frente Tanto o Neville como a mãe do Neville São os dois personagens Os maus da fita, digamos assim O Portugal Pedro Bariado Ficou muito bem E a nossa Sofia Brito Que também faz uma mãe do Neville espetacular Cantar cánticos, comer fiolzes Acabadas de fazer Oh, as recordações A prenda que mais me marcou Foi um casaco Que a minha mãe me deu Que usei durante o ano inteiro Mesmo no verão Pá, adorava o casaco Falar sério Porque gostava mesmo do correio do casaco Desde que passaste diretor do correio urgente aéreo A única coisa que consegues fazer é falhar Eu queria muito ter uma vaca Quando era pequenina E estive sempre a pedir uma vaca Uma vaca, uma vaca Mas como obviamente não me podiam oferecer vaca nenhuma Então ofereceram-me um peluche Que nem sequer era uma vaca Era uma espécie de um coelho com um urso Nós escrevíamos sempre ao Pai Natal E houve um ano Em que o Pai Natal respondeu E lembro-me da citação que foi Não me lembro assim propriamente de um presente Mas lembro daquele ano ter sido assim Uma coisa muito gira As bolachinhas com papitas de chocolate Pisava a doente A prenda que mais me marcou pela positiva A minha primeira televisão Que foi a minha madrinha que me ofereceu Era pequenina Não era muito grande Mas era a que eu queria Eu devia, não sei Devia ter uns 10 anos na altura E também fiquei tão feliz Tão contente Mas o que é que te aconteceu? Estavas tão desesperado para salvar você A minha personagem é corajosa Não tenho medo de nada Que é exatamente do contrário de mim Que tenho medo de tudo Sendo que os meus dois filhos nasceram na época de Natal Talvez eu só tenha sido a melhor prenda que o Pai Natal me trouxe Não é forma de ser Que tipo de doente Não aceita algo que todos temem Que tipo de doente Só diz sim a tudo o que lhe pedem Que tipo de doente Tem a coragem de resolver isto A direção musical deste projeto Foi ao mesmo tempo complicado E muito divertido Tratam-se de alguns temas Muito bem construídos A abordagem mesmo de musical Não são propriamente só músicas Embetidas num filme A todos um bom Natal A todos um bom Natal Porque é sempre um período maravilhoso Não é contar com as famílias Queria desejar um bom Natal Para vocês todos Feliz Natal a todos Que estejam a ver este vídeo Desejo-me muitas felicidades Quero desejar um Feliz Natal para todos Cheio de presentes Beijinhos Bom Natal Boas prendas Desejo-me um bom Natal para todos Sejam muito felizes E nunca esqueçam Que o Natal pode ser todos os dias Nunca deixem de acreditar no Pai Natal Feliz Natal para mim Pague esse vídeo Seja um Feliz Natal E um bom ano novo